Música Oi pessoal, hoje nós vamos abrir uma coisa muito legal É um brinquedinho de Lego, né, que a minha mãe me deu, né Então é isso, vamos lá abrir a caixinha Tem que cortar aqui, né gente Aqui, ó, chave um lado E aqui, ó Aqui, ó Foi a jardina Música 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 Então, gente, eu abri, né Então eu continuo, tá? Que eu não vou conseguir abrir Então eu vou precisar de ajuda Daqui a pouco eu volto Eu vou trabalhar mesmo Eu vou fazer a minha vida Bom gente, já está pronto e eu queria mostrar para vocês como ficou, vejam só, isso aqui mexe e olha, olha como é legal, também dá para dar uma lequinha e fica muito fofado, olha viu gente, como é legal gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo, tchau, tchau